A única forma de você se posicionar dentro de qualquer oportunidade que você assiste aqui ou em qualquer canal no YouTube é criando uma mente adulta, uma mente responsável. Não é fácil e não é rápido ganhar dinheiro na internet. Está aqui, pagamento de um teste do WhatsApp. Está aqui, 18 dólares e 80 centavos. Vamos pegar a cotação do dia porque foi ganho recente, 18 dólares e 80 centavos, em média 95 reais pelo fato de ser contratado pela empresa Facebook que é dono do WhatsApp. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Buga Digital. Eu sou mais conhecido como Rodrigão. Um recado importante para você que está cansado de chegar aqui no YouTube, pesquisar por centenas de canais e não encontrar algo para ajudar a suprir a sua necessidade financeira. Preste muito bem atenção. Aqui no meu canal eu não compartilho conteúdo ofensivo, conteúdo de violência, conteúdo apelativo e conteúdo de golpe para lesar a sua necessidade financeira. E agora eu vou provar para você o que eu compartilho aqui tem ajudado centenas de pessoas diariamente a construir uma renda extra e uma renda extra vitalícia, gerando assim o conforto financeiro. Isto não é apelação ou nenhum gatilho mental para fazer com que você fique aqui até o final deste vídeo. Quem me conhece no particular sabe que eu não preciso disso. Esta realidade em gerar tranquilidade financeira das pessoas não existe em 99% dos canais do nicho de ganhar dinheiro. Então se você realmente quer estar dentro de um canal que trabalhe sobre a luz da verdade, vai lá, se inscreva, compartilha e mete o dedo no like. Bem, eu vou entrar aqui no meu grupo do meu curso, hackeando aí o teste, aonde os meus alunos trabalham para a maior empresa que é contratada por outras empresas de tecnologia para testar sites e aplicativos. Eu não estou vendendo nenhum curso para você, apenas mostrando a capacidade do compartilhamento do conteúdo deste canal, tá? Outro aluno, um dos mais aplicados. Ô Donai, dá uma olhada neste comprovante de pagamento. Você está visualizando aqui, ó, aplauso, aplauso é a empresa processadora de pagamento, responsável por direcionar os dólares na nossa conta. E dá uma olhada aqui, ó, quantos pagamentos em dólares esse meu aluno recebeu? Tá aqui, ó, R$293,00, vamos fazer a conta aqui, tá? Porque vai ter hater que vai falar que isso aqui é montagem. Tá aqui, ó, tá tudo convertido. Vamos pegar até os centavos, R$293,66 mais R$459,80 mais R$232,00. Um total de R$950,00. Isso você não encontra em nenhum canal do YouTube. Opa, e tem esse pagamento recente aqui, ó, de R$346,97. Vamos colocar aqui, ó, mais R$346,97. R$1.303,00 testando sites e aplicativos. Todo mundo quer ganhar dinheiro na internet. Porém, nem todo mundo vai conseguir ter resultados igualmente centenas de alunos que confiaram primeiramente na capacidade deles e depois no meu curso Hackeando a U-Teste. E estas pessoas que nunca vão conseguir entender ou ganhar dinheiro na internet não prestam atenção em um único detalhe que eu vou falar no decorrer do vídeo. Eu tenho insistido há muitos anos, porque eu falo da empresa U-Teste desde a criação do meu canal, que é uma das maiores oportunidades para você conquistar conhecimento, conhecimento de ponta em um ramo que está crescendo em uma velocidade da luz. Você conhece a nova tecnologia de inteligência artificial construída pela empresa Open EA, nomeada como ChatGPT? Você sabe o que essa tecnologia está fazendo na transformação do seu cotidiano? Você já usa a inteligência artificial no seu celular. E as pessoas que são as minhas alunas, elas já estão testando no WhatsApp, no Facebook, no Google. Os meus alunos participaram de um projeto do Google Bard. Você tem noção? A implementação, a implementação, fomos nós, testadores, que trabalhamos para a empresa U-Teste. E muita gente ganhou muito dinheiro. Eu não entendo do porquê você que está procurando oportunidade na internet, quando você se conecta com um canal que realmente tem valor, não estou falando de valor monetário, porque o ganhar dinheiro na internet é consequência da sua base de estudos. Eu tenho um perfil muito duro de compartilhar o conhecimento, as oportunidades aqui no YouTube. Nesse sentido, as pessoas que estão procurando oportunidades no YouTube, elas não esperam se esbarrar com um homem que tem um perfil muito agressivo, agressivo para fazer com que você acorde de uma vez por todas. Que o ganhar dinheiro na internet não é apenas fazer um cadastro em uma empresa internacional e clicar em alguns botões desordenadamente. E o ganhar dinheiro na internet da forma correta vai muito mais além do que você apenas abrir um site. A empresa U-Teste.com, para muitos, é só um site que por detrás de toda esta estrutura existe um espaço físico, existe um prédio. E este prédio é onde a empresa U-Teste se encontra. A diferença é que a empresa U-Teste, ela disponibiliza trabalhos online. Quando nós falamos trabalho, o que a palavra trabalho remete para você? Remete facilidade? Remete poucas horas ao dia para você investir o seu esforço físico e o seu esforço mensal? O que a palavra trabalho significa para você? Você conhece alguma empresa no Brasil na metodologia de carteira assinada que vai contratar pessoas em determinadas funções sem que essas pessoas não comprovem a sua capacidade técnica? Você que está desempregado, você conseguiria um cargo de gerente de banco? De arquiteto? Você não conseguiria porque você não tem ali as habilidades técnicas para desempenhar a função. É desta forma que vocês precisam começar a visualizar as oportunidades que vocês se esbarram aqui no YouTube. No caso aqui, a empresa U-Teste. Eu já estou falando a empresa U-Teste. Quando se remete à empresa, significa que dentro da empresa tem setores responsáveis para recepcionar o seu cadastro. E muitas pessoas que acabam conhecendo a empresa U-Teste faz o cadastro tudo errado. E quando começam a receber e-mails de possíveis projetos para participar, a pessoa vai lá e aceita. O que vai acontecer? Ela não vai saber desenvolver o trabalho, trabalhos importantíssimos para ganhar 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares. Eu tenho aluno ganhando 1.000 dólares ao mês. Faz a conta de quanto que é 1.000 dólares. É mais de 5.000 reais. Agora, você acha que qualquer empresa, mesmo disponibilizando trabalhos online, ela vai pagar qualquer pessoa? Não é caridade, não é ONG que recepciona as pessoas, sabe? Não é? É uma empresa responsável. E se você não tiver habilidade, por exemplo, aqui, para pegar projetos do McDonald's, da Tesla, da Mastercard, do Starbucks, da Volkswagen, gente, do Google, da Uber, da NTNT e do Facebook, como que você vai pegar trabalhos? Ou como que a empresa e o teste vai direcionar trabalhos para o seu perfil, sendo que você não tem habilidade técnica para pegar e desenvolver os projetos, gente? Eu gostaria muito que 100% das pessoas que estão aqui no YouTube mudassem o mindset, mudassem o pensamento, imaginando que todas as oportunidades online é muito simples e fácil. Eu gostaria que vocês colocassem na sua cabeça que as oportunidades da internet, você precisa encarar como uma busca de vaga de trabalho. A partir do momento que você cria essa postura profissional diante das oportunidades, você vai mudar a sua forma de enxergar até os outros canais do nicho de ganhar dinheiro que compartilham de uma forma totalmente errada. Opa! A partir do momento que eu começar a identificar que eu estou em busca de trabalho, eu preciso me comportar como uma pessoa que vai estar apta para concorrer à vaga. Só que não é assim que as pessoas pensam no YouTube. As características de pensamento das pessoas me assustam. E essas pessoas que não têm essa postura ou não têm essa criatividade de pensar algo simples, são as pessoas que mais reclamam que não conseguem ganhar dinheiro com a mesma oportunidade que eu estou provando que é possível ganhar dinheiro. Porque ficam presas a pensamentos rasos, a pensamentos engessados, a pensamentos que vai fazer com que ela fique nesse aspiral, nesse círculo do faz de conta que vai ganhar dinheiro na internet. Espero ter ajudado vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. E se você quiser saber mais informações sobre esta grande oportunidade chamada YouTest, o link do meu suporte fica aqui na descrição deste vídeo. Eu atendo de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Possa ser que no momento que você me procure, ou eu estou trabalhando nos meus negócios, ou eu estou atendendo outras pessoas que chegaram à sua frente. Agora, se você entrar e não perguntar, não se apresentar, não falar o seu nome, não tem como te ajudar. Beleza? Seja coerente no momento que você estiver entrando no meu suporte. Tudo bem? Um excelente final de semana aí, abençoado para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.